Vamos dershar a cádev decenn vamos para a casa vamos para a casa vai para a história acade, uma acade recreation Uh, uh, uh Muito bom Eu sou brasileira Quantoلام Estão técnico Cuidado Qual é o suplemento Vamos, vamos Bom 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 Vem Que pressionou Vamos E aí... E aí! Vamos lá! Estou bistrugou? Bacinho! E aí! Bacinho! Um castelo! Um castelo aqui! Aí! Boa! Salud! Não, guarda! Guarda! Vou fazer! Adelante! Deixa eu bater no pão! Vou bater no pão! Vou bater no pão! E Deus daria! Eu não vou? Eu não vou bater no pão! Eu não vou bater no pão?